Em 2018 eu tava, aconteceu um episódio que não foi tão bom pra mim. Começou as merdas. Eu tava com tanto carro que eu não consegui gerenciar toda a operação. Exemplo, tinha um dia que a loja tava tão cheia e não cabia carro, que eu guardei cinco carros num lote da igreja do meu sócio. Guardei lá. Passou quatro meses, presta atenção, quatro meses eu lembrei desses carros e eu falei, cara, não é possível que aqueles carros ainda tá lá naquele lote. Quando eu fui lá no lote, os matos tavam nascendo, já tava entre os pneus. Naquele dia eu falei, cara, o meu negócio vai daqui pra baixo, porque eu perdi o controle do tanto que eu tô crescendo em uma velocidade tão rápida. Puta merda, pra deixar... Quatro carros, e eu tô falando de Paliquen, Saveiro, tô falando de carros... Na época os carros estourados, pô. Era carro, sim, carro bacana, tá? Então eu tava com muito carro. Aí eu falei assim, como todo empreendedor, o empreendedor tem o quê? Ideias. Eu falei, já sei. Eu vou diminuir meu estoque. Mas eu vou guardar dinheiro? Não. Eu vou ser o banco. Eu vou financiar igual a BV Financeira, igual Santander, igual a Maré. Mil vezes, logo cada elétrico. Não, se alguém quiser um carro... E aí, meu sócio tem uma brilhante ideia. Ele faz um post no Instagram. O post dele é, se você quer comprar um carro, vem aqui na Vasconcelos Veículo. Se você tiver o nome no Serasa, não se preocupe, nós fazemos no papelzinho de pão. Filha da puta. Velho, eu vendi pra caramba. Mas muito. O cara chegava com 10 mil reais e saía com o Evoque no papelzinho de pão. Não, só. Não faz isso. Não, só. Mas eu tô falando. Era a rua do carro. Tipo assim, o cara chegava... O Daniel é louco. É, pedi pra quebrar. Eu tava pedindo pra quebrar. Cara, o cara chegava com 20 mil, ele saía no SW4. Sem consulta, SPC, sem Serasa, no papelzinho de pão. Aí você quebrou... Uma caixãozinha da merda, Marí. Toda? Você quebrou em quantos meses aí? Calma. Foi legal. Até 2018, mas... O brasileiro é muito filha da puta, velho. Velho, mas isso assim, junta assim... A gente não é perfeito, né? Eu não conheço nenhum empreendedor. Não. Quem errou na vida, né? Vai que vai dar certo. Cobrando juros de 3, 5% ao mês. Cara, quando eu olhei assim, a Evoque valia 100 mil. Eu parcelava em 36 vezes. Eu via que de 100 mil o cara ia me pagar 190. Eu tô... Não ia me enronar, não. Eu tô... Eu descobri a mina. Fato é que isso foi um mês, dois meses, três meses. Alguns estavam atrasando um pouco, mas... Aquele somebody love que vai. 2019. Início de 2019, aconteceu algo que não era hábito meu. Até dezembro de 2018, eu nunca peguei dinheiro emprestado. Eu nunca fiz antecipação de título. Eu tinha um caixa 100% sadio. Eu não comprava fiado. 100% sadio, meu caixa. Mas, se eu vendia 70 carros fiados, eu precisava de caixa pra me repor meu estoque. Concorda? Se não, eu não teria mais estoque pra me vender e alimentar a roda. Eu fiz parceria com o Factor. Com uma Factor na minha cidade. Algumas Factor. Pra tocar cheque, essas coisas. Pra antecipar os títulos que eu tinha vendido. Ah, tá. Entendi. Nossa, que merda que você fez na sua vida. Eu vendi uma Evoque aqui, suponhamos em 36 vezes. Os 12 primeiros cheques, o título, eu comecei a antecipar nessas Factor. Eu fui no banco, eu tinha cartão BNDES, eu tinha limites muito altos de antecipação. Um cliente que é cliente do banco há 8 anos e nunca teve inadimplência, tem crédito, né? Comecei a antecipar esses títulos. Até então, saudável. Cobrava do meu cliente 3,5% e antecipava 1,78%. Concorda que a roda ainda gira? Mas aí que vem a merda. Junho de 2019. De repente, foi uma lenhada. Meu querido, começou a inadimplência de 50 a 100 mil reais dia. Eu acordava de manhã cedo com uma mensagem no WhatsApp do meu gerente lá, Factor. Fernando, essa aqui é a relação de cheque que voltou dos seus clientes. 30 mil, 50 mil, 100 mil. Até então, eu tinha caixa. Lembra que eu tava girando? Eu só pegava esse aqui e pagava. E aí foi. Mas isso foi aumentando. É efeito bola de neve. Talvez quem tá assistindo aqui esse vídeo agora, talvez tá em algum estágio desse que a bola de neve atropela a pessoa. Ela fica tão grande que ela não consegue segurar a bola de neve. E eu fui fazendo isso. Cara, eu comecei a entrar em estado emocional um pouco de desespero. Você começa a preocupar em tampar contas e buracos. Esquece de gerar receita. Tá aqui um erro de muito empresário e eu cometi e senti na pele. O empresário dono do negócio, ele tem que preocupar em quê? Gerar receita e vender. Lembra que eu contei aqui no início do podcast, que no início eu atendi o cliente e ia pra tudo? Nesse período na minha empresa, eu já não estava animado a vender. Por que se eu vendesse pra você, você ia me dar inadimplência? Na minha cabeça estava assim. Então eu parei de gerar receita e fiquei preocupado em cobrar das pessoas. E aí as vendas meio que diminuíam um pouco, de 70 carcau pra 40 por mês. E nesse processo, eu começo a ficar abalado emocionalmente. Eu começo a ver meu patrimônio derretendo. Se eu tenho 100 mil reais de patrimônio, eu tenho um hábito na minha vida que todo o primeiro dia do mês, eu faço um balanço, tanto da minha pessoa física, como da minha pessoa jurídica. Nesse período, ô Mike, eu comecei a fazer balanço e eu fui vendo que junho eu estava com X valor, agosto eu estava menos X valor, setembro menos X valor. Isso foi me abalando. Fato é que em dezembro de 2019, eu já estava com inadimplência um pouco próximo a um milhão e meio de reais. Puta que pariu. É muita grana. É pra ganhar um milhão é difícil pra caralho. É muita grana, velho. Um milhão e meio.